Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um TelaCast, o podcast do Tela20 e hoje temos um episódio especial, estamos no mês de outubro, então vamos falar sobre o Outubro Rosa, uma ação que já vem ocorrendo aqui, claro, a nível mundial, mas aqui em Capão também, através das assessorias que a gente faz no Tela20, foi um assunto muito tratado em diversas esferas e a gente resolveu trazer aqui também para o TelaCast e hoje conversamos com dois profissionais que vão nos trazer aqui bastante atualizações e a visão de cada um sobre esse mês relevante no combate ao câncer de mama, ao diagnóstico precoce. Estamos aqui então com o Dr. Diego Romero Cauen, falei certo, Dr. Diego? Cardiologista e Cardio-oncologista do Life Centro de Especialidades e também estamos com a doutora Gabriela Costa, ginecologista que atua no Centro Clínico Life Plus. Antes de dar aqui um oi para vocês, claro, temos que citar os patrocinadores aqui do TelaCast, a Maison 490 do chefe Isaac Alves, grande parceiro aqui do Tela20 e também o Super da Praia. E a Maison, sempre aqui tratando bem os convidados, você deixou um presentinho para cada um. Muito obrigado. Obrigada. Sempre tem uma caixinha especial e o interior é muito bom também. Agora sim, então, bem-vindos. Ah, e sempre esquecendo aqui, ele também deixou alguns docinhos para que a gente aproveite durante a conversa. A dica sempre é, um está falando, o outro pode ir pegando um docinho enquanto o outro fala, tá? Bem-vindo então, Dr. Diego. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes e aos pessoal que assiste o TelaCast, muito obrigado pelo convite, uma honra e vamos conversar um pouquinho sobre outubro roça e qualquer outra coisa que possa surgir no caminho. Muito bem. Doutora Gabriela, bem-vinda ao TelaCast. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo ao Tela20, ao TelaCast. Fiquei muito feliz e honrada com o convite. Muito bem. Queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre a atuação de vocês, se apresentem, né, para quem ainda não conhece e aí depois a gente vai entrando também mais a fundo na questão da campanha, né, do outubro rosa e como cada um tem atuando, vem atuando, né, durante esse mês especial. Primeiro, então, com as damas, começando com a doutora Gabriela, uma breve apresentação. Meu nome é Gabriela Costa, eu sou médica ginecologista e obstetra também. Eu atuo ali no Life Plus, também atuo na Policlínica Capão da Canoa. Eu fiz a minha formação no Hospital Fêmina de Porto Alegre e a minha graduação na URGS, né, de Porto Alegre também. E agora vim aqui trabalhar, então, na região do litoral. Estás aqui há muito tempo? Pouquinho? Eu tô aqui há dois anos. E escolher o litoral, foi uma escolha, acabou vindo pra cá? Foi uma escolha, eu vim inicialmente pra testar, né, ver como é que eu ia me sentir morando aqui, porque eu nunca tinha morado realmente no litoral, acabava vindo mais no verão mesmo, né. Então, eu vim, fiquei um pouquinho ainda na casa de veraneio dos meus pais, assim, começando a trabalhar, sentindo a região e adorei, me apaixonei, né, com essa vista do mar todo dia, é muito bom, o clima também, a vida um pouquinho mais tranquila e isso foi me atraindo. Bem mais tranquilo que região metropolitana. Principalmente o trânsito, né. Ah, sim. E aí decidi ficar e cada vez tenho conhecido mais a região e me apaixonado cada vez mais, assim, então, tô bem feliz aqui. Que bacana. E a minha atuação, principalmente, né, no cuidado da mulher, eu atendo mulheres de todas as idades, desde infância, algumas situações ginecológicas podem acontecer na infância também, e adolescência, vida adulta, né, durante o pré-natal também, e principalmente as mulheres ali que já estão no climatério e pra menopausa também, né. Então, não tem limite de idade pra ginecologia, assim, então, todas as mulheres são bem-vindas e faz parte da rotina de saúde manter as consultas em dia sempre, né, pelo menos uma vez por ano. Muito bem. Doutor Diego, uma breve... Eu sei que é difícil até, às vezes, resumir um pouquinho a vida, né, mas acho que é um exercício bacana, uma breve apresentação. Vamos tentar. Bom, eu sou o doutor Diego, sou especialista em clínica médica e cardiologia, e, bom, e minhas subespecialidades, digamos assim, dentro da cardiologia, é o que me dedico mais, é o cardiometabolismo e a cardioncologia. Cardiometabolismo acompanhando os pacientes de tratamento de obesidade e doenças endócrinas, principalmente obesidade e diabetes, né, que elas acometem muito o sistema cardiovascular, então, é muito importante a gente acompanhar esses pacientes. E na cardiologia, o acompanhamento de todos os pacientes que já fizeram, vão fazer ou estão fazendo tratamento oncológico, porque das principais complicações dos tratamentos de qualquer tipo de tratamento, ou formas de tratamento, digamos melhor, tratamento oncológico, já ser a radioterapia, a quimioterapia, o cirúrgico também, as principais complicações são cardiovasculares. Então, isso é muito importante, ter um acompanhamento, um segmento, e esse intuito, o intuito é que o paciente oncológico tenha o melhor tratamento possível, que vai levar a uma melhor sobrevida, a resposta ao tratamento do câncer, né, que realmente, a gente vendo estatísticas, vê que dentro das principais complicações, se não a principal, na maioria, e a qual leva a pausar tratamentos, ter que abandonar tratamentos, e os problemas cardiovasculares. Muito bem, e sobre a tua atuação, formação, e a Uruguaia, que é muito importante. Eu sou uruguaio, e bom, eu fiz clínica médica e cardiologia em Porto Alegre, e cardiologia no Hospital Mãe de Deus, e meu fellow em cardiocologia também no Hospital Mãe de Deus, sou também, sou filho da Internacional Board de Cardio-oncologia, a AICOS, sou associado, ou sou sócio, e formo parte da mesa de discussão de cardiocologia da Sociedade Interamericana de Cardiologia. Então, tenho uma atuação bastante intensa sobre a área de cardiocologia. E aqui trabalho, moro em Torres, morava em Porto Alegre, mas minha esposa, Edi Torres, aí fui convidado a morar em Torres, e bom, é um local muito bom. Trabalho aqui na região do litoral norte de Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Então, aproveito as duas, porque eu cheguei aqui no Brasil em 2014, com o programa Mais Médicos, aí fiz a prova, fiz a revalidação, e aí começou todo... Mas aqui no Brasil, eu cheguei a morar em Brasília, primeiro, Floripa, e depois Valenheiro Gaivota. Aí passei para morar em Porto Alegre. Mas e o programa, tu tem essa escolha dos locais ou acaba sendo direcionado? Quando, no início do programa, que ele foi mudando em vários momentos, tu tinha escolha de três, quatro locais. Eram três locais, digamos, qualquer lugar do Brasil, tu podia escolher, e obrigatoriamente tu tinha que escolher, não me lembro, se eram locais mais isolados, mais remotos, tinha que escolher um. E eles já têm essa dificuldade de... Exatamente. Profissionais. Aí, na verdade, eu tinha, quando eu fiz a minha inscrição, eu ia para o interior de Pernambuco. Aí mudou, aí não escolheram mais, aí passei um tempo em Brasília, aí vim para Floripa, porque onde me aceitaram foi aqui em Valenheiro Gaivota, Santa Catarina. Então, já aí passei de 2014 a 2018, que eu fiz as provas para a residência, e passei e fui para morar em Porto Alegre. Muito bem. E hoje, atuando também aqui em Capão. Em Capão. Capão, em Xanguilá. Sim. E, bom, a gente formou um grupo bem interessante de cardiologistas e várias especialidades ali no centro. Então, a gente consegue dar um atendimento, um acompanhamento multidisciplinar para todas as doenças. E ontem, como eu estava conversando com o pessoal do hospital, da direção do hospital, que o hospital vai ter oncologia. Então, a gente tem essa ideia de formar o grupo e ter um apoio de cardiologia, ter um grupo de cardiologia para oferecer a esses pacientes oncológicos. Sem dúvidas, a gente que trabalha, que tem contato com a doutora Gabriela, com pacientes oncológicos, a gente sabe que são os pacientes que são mais sofridos. Ou seja, e aí adicionar problemas cardiovasculares é aí que você fica mais complicado. E quando a gente consegue dar um apoio a mais com a cardiologia, a gente se sente muito grato e o paciente recebe isso. E no mundo se amostra isso. Todos os estudos e publicações. E é uma área que vem crescendo muito. Porque realmente, quanto mais a gente consegue acompanhar os pacientes oncológicos, a sobrevida é melhor, o tempo que for de tratamento, ou qualquer desfecho que aconteça na doença, vai ser muito melhor para esse paciente. Muito bem. Então, entrando já no outubro rosa, começando com a doutora, puder dar um panorama para a gente, né? Que já tem até estar experiente, né? Visitando já algumas até empresas, sendo chamada, né? Bastante requisitada durante esse mês. Fala um pouquinho sobre a seriedade dessa iniciativa, dessa campanha. E, se não me engano, é o tipo de câncer mais comum entre mulheres, né? Então, ressaltar isso e a necessidade realmente de parar um pouquinho e analisar sobre o assunto e buscar algum diagnóstico precoce, né? Sim. O outubro rosa, então, ele surgiu nos Estados Unidos. Tinha uma instituição que começou a entregar os lacinhos rosa em corridas, principalmente na Corrida pela Vida. Foi quando começou, principalmente, esse movimento. E, desde lá, então, começa a se fazer essa campanha mais importante em relação ao câncer de mama. Essa conscientização, trazendo mais para a população em geral sobre a questão da importância, né? Principalmente de prevenção. O câncer de mama, ele é o câncer... O segundo câncer mais comum na população feminina. Ele fica atrás só dos tumores de pele, não melanoma. Então, ele é... Tirando os tumores que a gente acaba colocando como eles são mais prevalentes, o principal câncer feminino é o câncer de mama, né? Então, a gente tem aí... Uma em cada oito mulheres pode vir a desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. E o que a gente sabe muito é que a detecção precoce aumenta muito a sobrevida da paciente, né? Então, a gente consegue reduzir bastante mortalidade fazendo os exames precocemente, identificando a lesão ainda quando ela ainda é bem precoce, né? E principalmente fazendo a mamografia, né? Que é esse o principal exame de rastreamento do câncer de mama. Fazendo a mamografia a partir dos 40 anos que a gente conseguiu reduzir bastante a mortalidade pelo câncer. E a gente tem visto, assim, também... Claro, alguns mitos surgem, né? Principalmente com a disseminação, assim, de algumas informações não tão reais pela internet. Muitas pessoas com medo da mamografia. Mas, na verdade, a mamografia salva vidas, né? Então, a gente tem que realmente fazer o exame porque é o exame de rastreamento. Mas por que elas têm medo? Ou por que surgiu isso? Porque algumas informações, assim, sobre a questão da radiação, que fazer uma mamografia todo ano poderia trazer uma sobrecarga de radiação que não é fundamentada isso na medicina, né? A taxa de radiação da mamografia, ela é muito baixa. E quando a gente oferece algum exame ou alguma medicação em tudo na medicina, né? A gente sempre coloca numa balança os riscos e os benefícios. E a gente sabe que os benefícios são muito superiores aos riscos na questão da mamografia. Então, é muito mais importante a gente fazer uma detecção precoce do que a gente ficar com medo da radiação e acabar deixando passar um câncer e diagnosticando já num estágio muito avançado, às vezes até metastático, né? Então, é superimportante o rastreamento, principalmente a partir dos 40 anos. Como é que é esse tempo, assim, digamos, pra gente ter uma ideia, né? O que acontece com o passar dos anos se esse diagnóstico não acontece, assim? Mas na prática, assim, o que a pessoa acaba sentindo? Qual é o impacto pra ela em questão de qualidade de vida também? Como é que acontece durante esses anos em que ela acaba deixando de ter esse diagnóstico precoce? Assim, a gente começa a fazer esse rastreamento a partir dos 40 anos, porque é quando realmente a incidência começa a aumentar. Pelo próprio envelhecimento da população, né? Hoje em dia, as pessoas vivem cada vez mais, mas a gente acaba tendo que lidar com algumas situações relacionadas à própria idade. E o câncer, tanto de mama quanto alguns outros cânceres, começam a ficar mais prevalentes depois dos 40 anos. Então, a gente começa a fazer o exame de rastreamento, é o exame quando a gente faz naquela mulher que não tem nenhum sintoma, porque a gente tá buscando tentar identificar alguma coisa precoce, alguma coisa que ainda não se manifestou fisicamente, a pessoa ainda não sente nada. E isso é o rastreamento. Quando a pessoa já tem algum sintoma, um nódulo palpável, ou alguma alteração de pele, que pode acontecer também no câncer de mama, secreção pelo mamilo, que a gente chama de descarga papilar, essas situações já são suspeitas, e aí a gente já tá fazendo um exame pré-diagnóstico, né? Então, a gente fala muito sobre o rastreamento no outubro rosa, que é pra conscientizar todas as mulheres, não só aquelas que estão sentindo alguma coisa. Então, a gente faz as situações e as doenças malignas da mama, elas têm uma evolução bem rápida. Então, por isso que é bem importante, assim, quando a mulher fazer os exames de rotina, e se ela apresentar algum sintoma, ela consultar logo pra gente investigar, não ficar deixando passar vários meses, né? Porque aí a tendência é que essa lesão vá aumentando, e aí ela começa a fazer uma disseminação, que pode ser pela hematológica, pela via sanguínea, ou também linfática, né? E aí começam essas células malignas, elas podem se espalhar, e aí todo o diagnóstico já fica mais... O diagnóstico não fica tão mais complicado, a gente consegue identificar, mas as possibilidades de tratamento já ficam bem mais restritas. Como é que é também, por exemplo, tem a idade dos 40, né? Mas ela deve ser a certinha, digamos assim, a idade, ou já um pouco antes é legal começar a fazer esse rastreamento, mas sem sintomas? Como é que também lida com isso? Eu acho que tem umas questões também aí, que é pra somar a questão do diagnóstico precoce, a taxa de sobrevivência, a gente tem excelentes estágios de... Boas estágios de sobrevivência ao câncer. Os pacientes sobrevivem cada vez mais, porque a gente tem o leque de opções de tratamento cada vez maior. Então, assim, o câncer de mama diagnosticado nos primeiros estágios, ou no estágio inicial, tem 88% de probabilidade de cura, de pacientes sobreviver pelo menos 10 anos. Que parece pra mim também, às vezes, uma coisa psicológica é melhor nem saber, assim. Exatamente, mas é bom que... Isso que a gente tem que entrar aqui é totalmente o contrário. E isso se expande pra... Eu sempre falo pra meus pacientes, ah, eu não gosto de ir no médico. Bom, você pode não gostar, mas é uma coisa que sempre tem que... Em algum momento tem que ter um contato. Porque por mais que eu queira não ver, ou não saber, isso está aí. Então, a gente tem que ensinar que quando... E a gente tenta ensinar, e o Turo Roça faz parte disso, de que quanto antes... Primeiro que a gente tem que... Como disse alguma frase, que o bom médico não é aquele que trata, sino aquele que previne. Esse é o médico excelente. Esse é o melhor médico. Essa é a ideia que nós temos, tanto na cardiologia, ou na ginecologia, como prevenção do câncer de mama. Não é só fazer a mamografia, ir lá e fazer... Sino que evitar esses fatores que a gente conhece muito bem, que predispõe na câncer de mama. Depois, eu acho que um fator importante, primeiro respondendo, quanto antes a gente faz o diagnóstico, a probabilidade de sobrevivência é muito maior. A de resposta ao tratamento é muito maior. Então, isso é fundamental. Quanto é a porcentagem? Só repetir. É mais de 80% dos pacientes que vão sobreviver no estágio inicial 1 ou 2, feito o tratamento. Então, é muito importante isso. E, sobretudo, o que estamos falando de prevenção, da mulher se conhecer, principalmente, conhecer a sua anatomia, desde criança, aprender. Porque nós temos os 40 anos, mas é o mesmo que o infarto. Cada vez mais, essa idade vem diminuindo. então, o que nós também devemos fazer é a prevenção primordial. Ou seja, o que antes de que eu veja que isso pode acontecer, é eu atuar sobre os fatores que podem me levar a isso. Tua mãe e tua avó teve câncer de mama. a gente já desde jovens tem que incentivar a ter uma boa alimentação, fazer atividade física, ter uma boa saúde sexual. Todas essas coisas que a gente conhece muito bem, para a gente evitar e diminuir o risco de câncer de mama. A gente tem que seria o melhor, que as mulheres pudessem evitar isso. Então, esses são os fatores importantes. Eu acho que dentro não é só a mamografia, senão também a gente incentivar as mulheres a conhecer o corpo e os homens também, porque o câncer de mama pode acontecer nos homens. E não é, para nada, pouco frequente. Não é raro. Não é raro. Eu, pelo menos, já acompanhei dois pacientes oncológicos na cardioncologia com câncer de mama. E a mulher aprender a observar a mama, às vezes, são sinais pequenos que cada um se conhece, entende? Minha mama era assim, eu vejo o alto exame de mama é fundamental e se conhecer em todas as etapas da vida, como é premenstrual, pós-menstrual. Por isso, eu perguntei da questão dos 40, porque também a gente pode se criar, bom, até os 40, tranquilo. Por isso, hoje é importante explicar um pouquinho isso também, que acompanhando a doutora Gabriela, que a gente não é uma barreira física dos 40. A gente tem que começar antes, ou mesmo com hipertensão, com evitar o infarto. A gente não tem por que esperar a tal idade psicológica. Não. Prevenção primordial. Muito antes de que eu nem sequer tenha algum sinal da doença, eu começo a prevenir. como atuando sobre os fatores de risco. Fatores de risco. A gente tem muitas pandemias, não só foi a do Covid, mas a gente vive uma pandemia de diabetes, de obesidade, de sedentarismo, que são das principais causas de câncer. Poluição ambiental. Nós temos oito fatores principais referidos pela Organização Mundial da Saúde, que são contribuentes à maioria das doenças. A gente tem fatores de risco modificáveis, e não modificáveis. Aqueles modificáveis, vamos começar pelos não modificáveis, idade e genética. A gente não tem que fazer isso. A gente vai envelhecer e nosso corpo está... É a fisiologia nossa. Então, a gente não tem como encontrar isso, por mais que todo mundo esteja indo aqui, aqui e a cura do envelhecimento. Isso não vai existir, não existe e não vai existir. A gente não vai viver eternamente. Eu sempre digo que a gente cada vez vive mais. E cada vez a gente vive melhor também, porque a gente vai conhecendo o nosso próprio corpo, a ciência vai se desenvolvendo e a gente também vai tomando mais alguns cuidados. E assim, a gente atinge expectativa de vida cada vez maior. E eu sempre comento nas consultas a questão da prevenção, que é a principal... é sempre o principal tratamento, né? Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, a gente manter o peso, a gente ter hábitos saudáveis, fazer boas escolhas ao longo do nosso dia a dia, né? Porque isso é uma... Tudo são escolhas. A gente está decidindo se a gente vai fazer o exercício daquele dia, se a gente vai se alimentar de uma coisa mais saudável ou menos, né? E isso tudo interfere... Isso tudo interfere, né? No desenvolvimento de vários cânceres, inclusive no câncer de mama. A gente tem alguns fatores, assim como a questão do peso, sedentarismo, tabagismo, consumo de muitas gorduras, né? Então, isso tudo pode aumentar os fatores de risco para o câncer de mama. A questão genética e a questão da idade, a gente não tem muito como modificar, mas o nosso estilo de vida, a gente decide, né? Tem essa opção. Como fazer. E a questão dos 40 anos, isso é um protocolo, né? Pelas sociedades, tanto de mastologia, quanto de radiologia, de gineco-obstetrícia, são protocolos baseados em estudos epidemiológicos da nossa sociedade. Mas é sempre importante a questão do autoconhecimento, então isso eu falo para todas as mulheres em todas as consultas ginecológicas, né? Que eu faço a palpação da mama, faço o exame da mama, da axila também, faço o exame físico completo, mas é importante essa mulher se conhecer. E algumas coisas, assim, das regiões mais íntimas, como da mama e da região genital, assim, da vulva, da vagina, às vezes as mulheres não se conhecem tão bem, porque ainda existem alguns tabus na sociedade de que não pode nem se olhar muito, nem se tocar, que se não parece alguma coisa obscena, quando na verdade não. Quanto mais a gente se conhece, se olha no espelho, palpa, tanto no período pré-menstrual quanto no pós, ao longo da vida também, que o corpo vai modificando ao longo da vida, é importante se conhecer. Quando a mulher se conhece, ela consegue identificar precocemente se tem alguma situação anormal, alguma coisa que não tinha um mês atrás, uma semana atrás, e aí ela prontamente já busca atendimento. Então, o exame físico e o autoconhecimento são essenciais antes dos 40 anos. E depois também, mas como a gente não tem essa rotina de mamografia antes dos 40, muitas mulheres, elas mesmas, identificam alguma situação e procuram atendimento da mama, porque elas se conhecem, então é muito importante, faz toda a diferença. A partir desse momento, já passando um pouquinho do diagnóstico, como é hoje esse início do diagnóstico, a conversa com o paciente, sei também o que mudou, digamos, o universo de 10 anos, como vocês já vêm falando também. 10 anos na oncologia muda muito, muda muito, porque todos, constantemente, a gente tem estudos sobre novas medicações. Por exemplo, eu vou entrar na área de, eu não sou oncologista, mas sou cardi-oncologista, eu tenho que conhecer dos tratamentos prováveis, tratamentos oncológicos. O que a gente depende muito no tratamento de câncer de mama é do diagnóstico imunopatológico do câncer. ou em que tipo de câncer, não estamos falando, a doutora pode falar de diferentes regiões que podem causar, mas a imunohistologia, ou seja, esse câncer apresenta, às vezes é difícil para a pessoa de fora pensar em que esse câncer tem receptores para certos receptores específicos, por exemplo, o receptor estrogênio, o receptor QI, o receptor HER2, para pessoas de fora parecem coisas raras, mas é que cada tipo de câncer pode apresentar um tipo de receptor e esse receptor é que a gente pode atacar nos tratamentos oncológicos e a gente tem medicações específicas. Até uma revolução na oncologia, os tratamentos oncológicos são os inibidores de checkpoint imunológico, que é isso, o HER2, checkpoint imunológico, é algo, eu dou uma medicação para atacar especificamente esse tipo de marcador imunológico que esse câncer tem. Eu perguntei até isso porque se tem, acho que também a grande questão do câncer é que parece uma sentença praticamente, ao longo dos anos, então eu acho que é importante também isso, bom, A maioria dos cânceres foram sempre a gente pensa como uma sentença. Ainda, ainda, é o principal caso de morte, entre as doenças cardiovasculares e oncológicas, mas a gente tem avançado muito e sobretudo avança muito não só medicações se não acompanhamento multidisciplinar. Faz 10 anos atrás uma coisa que mudou é esse mesmo pensamento, era o oncologista tratando o paciente oncológico e a gente a gineco ficava por fora o cardiologista ficava por fora e todos os outros ficavam por fora a gente ficou bem multidisciplinado e agora cada vez a gente consegue acompanhar mais e melhorar coisas porque em todos os tipos de câncer ginecológico eu penso o ponto de vista é que o outubro roça ou novembro a sua oportunidade não só para o câncer de mama tem outros cânceres tem a saúde da mulher então a gente tem que involucrar tudo isso que faz parte a gente já tem como separar uma a mama só da mulher ou a próstata do homem como um contexto porque quando a gente fala de saúde bio, psicossocial além de físico então é todo um conjunto que todas essas coisas tem todo o conjunto tem que melhorar para essa mulher ter uma supervivência e melhorar o câncer porque sem dúvida quando a pessoa faz o diagnóstico de câncer não é só as possibilidades de tratamento se não só tem familiar o acompanhamento não é a mesma coisa que eu faço um diagnóstico de câncer de mama em centro de Porto Alegre no hospital Madideus que sei lá no meio no interior onde mesmo a diferença aqui com Porto Alegre e Torres aquela pessoa vai ter que viajar até Porto Alegre cada vez que eu faço um tratamento vai ter que a possibilidade de acompanhamento de outras complicações é muito menor então tudo isso muda e a gente melhora todos esses processos para que o tratamento seja melhor tudo isso conta cada detalhe imagino que cada detalhe é fundamental não só a escolha do melhor tratamento que sem dúvida seu fundamental é escolher quanto mais específico eu faço o diagnóstico de câncer eu melhor consigo tratar porque não o tratamento eu tenho o costume de trabalhar a senhora fez qual a quimioterapia a branca ou a vermelha a branca tem menos riscos a vermelha tem um pouco mais a vermelha associada com a branca já tem um pouco fez radioterapia já e os riscos cada vez então temos tratamento que são muito bons depende em que etapa e temos o acompanhamento geral que também é fundamental atividade física os pacientes que fazem tratamento que vão fazer muda totalmente uma pessoa uma mulher que é ativa fisicamente que tem uma boa saúde que tem um metabolismo que cuida com uma boa alimentação peso tudo é totalmente diferente a resposta essa assistência multidisciplinar ela tem se mostrado cada vez mais benéfica e é muito bacana quando a gente consegue conversar eu sou uma pessoa que eu adoro ter os colegas e poder discutir os casos porque isso agrega muito no tratamento e o paciente também se sente mais seguro a gente vê a gente tem feito algumas reuniões com o pessoal da oncologia ontem até estava em uma reunião dessas mostrando alguns tratamentos e gerando essa integração entre os próprios médicos e toda a assistência que envolve também não médicos enfermeiros fisioterapeutas técnicos de enfermagem como isso melhora é um paciente que já é delicado é um paciente que está com aquela carga aquela sentença que parece uma sentença então ele tem ele precisa de um cuidado especial e a gente vê que isso faz a diferença no tratamento essa estrutura até que a gente tem recente aqui no litoral o xanguilá o capão acho que também é um detalhe importante que até tu comentaste além de ser entre aspas uma sentença mas que vem melhorando através dos anos eu acho que é importante esse atendimento próximo também um atendimento acho que até mais humanizado sem dúvida que as vezes as grandes centrais capitais acabam atendendo muitas pessoas acabam sendo muito centralizado e acaba a gente tem essas dificuldades quando a gente sai e não é tanta distância a Porto Alegre mas fica difícil porque o centro de referência quando não são os centrais digamos não tem tanta possibilidade não são tão bons outros serviços que possa que possa brindar além do tratamento do bom tratamento oncológico do oncologista ali acompanhando então por exemplo ali o plano no hospital é fazer oncologia ter o cardioncologista também a ideia de a gente conversar não é nada que já vai ser mas tem o contato ter oferecer essas coisas é importante e quanto mais perto melhor porque imagina tem o diagnóstico de câncer tem que viajar todos os dias tu pode passar mal com a quimioterapia tu tem que ir e voltar de ônibus a Porto Alegre ou na ambulância com um monte de outras pessoas quando a mulher a pessoa tem vontade de chorar de rir entende então quanto mais perto eu consigo fazer o tratamento e consigo acompanhar e melhor sem dúvidas muda faz toda a diferença a questão espiritual é muito importante isso aí a questão mental da saúde mental e até físico também porque é mais desgastante tu fica às vezes quando acaba indo de ônibus às vezes fica o dia inteiro lá em função do deslocamento então acaba sendo até fisicamente mais cansativo mesmo então é muito importante que essa rede esteja crescendo aqui no litoral para trazer bem mais conforto para a população para esse lado assim também digamos emotivo como é que vocês se preparam para lidar com isso que eu acho que é um momento bem delicado não sei até se vocês fazem parte nesse sistema digamos do diagnóstico em si de conversar com as pessoas de tranquilizar não sei como é qual é o ponto de vista de cada um na atuação com as pessoas pelo menos a gente muitas vezes o diagnóstico é com o oncologista o diagnóstico específico digamos mas a gente sempre tem que falar o correto o paciente tentar buscar as melhores palavras e acho que vai sempre tentar fazer o melhor que ele se sente o melhor possível dentro disso a gente fazer as coisas com a realidade também que a gente tem com as possibilidades que a gente tem então são muitas coisas que vão somando quando você faz o diagnóstico pensa qual é o tipo o que estágio está e o que eu posso oferecer que coisas então a mostrar que realmente como o cardioncologista principalmente e falar em tudo que a gente pode ajudar a ele se sentir melhor por isso eu falo de que é a questão de que é incentivar a fazer atividade física parar de fumar não só parar de fumar como dizer tem que parar não a gente sabe que é difícil mas se tem forma se a gente pode dentro das possibilidades que o paciente tiver cuidar do colesterol cuidar da diabetes cuidar da pressão cuidar então a gente oferecendo o melhor que a gente tem do que a gente estuda do que a gente se prepara a gente tem que ser o mais humano possível e saber em que momento oferecer as coisas às vezes é melhor ficar calhado deixar o paciente falar tudo que tem para falhar então é a questão de ser o mais humano possível com o paciente com a pessoa que está ali não é o paciente é o outro ser humano que está ali que está exposto que está em um momento de debilidade então a gente tem que fazer acompanhar e ser o suporte realmente o suporte é o principal acho que nessas questões ali do tratamento oncológico eu já faço assim eu já faço mais a parte do rastreamento então muitas vezes eu tenho eu vou lidando assim com a questão vamos fazer exame aí se acontece se aparece alguma alteração vamos fazer uma biópsia porque o passo a passo normalmente é esse se a gente tem alguma lesão vista num exame de imagem ou até mesmo no exame físico a gente faz uma biópsia que é a retirada de um pequeno fragmento que vai para análise patológica para nos dizer se aquilo ali é uma alteração benigna ou maligna então normalmente esse primeiro esse passo a passo já começa a acontecer assim nas consultas os pacientes vão sentindo que alguma coisa ali pode aparecer né então eu já costumo comentar algumas coisas assim a respeito dos próximos passos eu já vou alguma coisa eu vou antecipando né mas lembrando sempre que a questão assim da gente fazer o diagnóstico correto a gente vai ampliar as possibilidades de tratamento que e tentando trazer um pouco da parte positiva né da pessoa estar ali está cuidando da sua saúde que se a gente está vendo aquilo ali nesse momento a gente vai ter mais opções de tratamento do que se ela estivesse adiando adiando né então a gente tem que trazer as informações reais as possibilidades de tratamento prognóstico né e também lembrar que é bom que ela esteja ali que bom que essa pessoa está procurando atendimento né porque apesar da gente poder estar encontrando alguma coisa a gente também tem uma muito mais opção de tratamento então eu vou trazendo assim aos pouquinhos sabe em cada e muitas vezes quando a gente tem um acompanhamento multiprofissional são várias pessoas fica muito mais fácil mais ameno assim tomar decisões e sobretudo explicar o paciente que a gente às vezes como médico esquece que o paciente é o centro de tudo e às vezes a gente tenta tomar decisões avançar coisas sobre antes que de explicar bem as coisas correntes nos pacientes e a questão da cardiologia muitas vezes a gente acaba tendo de dizer olha esse paciente não vai tolerar esse tratamento pode continuar a gente vai acompanhar e ele vai conseguir fazer então em vez de deixar só a decisão muitas vezes só o oncologista a gente foca o oncologista o paciente e as especialidades que estão dando suporte ao redor acho que compartilhar as coisas faz muito mais fácil o caminho e a tomada da melhor decisão é assim pessoalmente eu acho também eu sempre quero saber sei lá aconteceu qualquer coisa quero saber ao máximo sobre aquilo então acho que é bem importante sempre essa transparência falar exatamente quais são os passos quais são as possibilidades a gente sempre tem que olhar cada paciente é um paciente não são todos iguais não é toda uma receita de bolo tem pessoas que querem saber outras que querem saber o mínimo e outras que não querem saber ele vai e faz e vai fazer mas tu sempre vai na consulta vai avaliando desde a primeira vez que entra vai sentindo tem que ter esse tato de que ah o que posso fazer com ele tem paciente que a gente vai e conversa da vida inteira de outras coisas e prescreve o tratamento porque já sabe que ele vai fazer ele aceita então a gente faz cria um ambiente mais tranquilo descontraído na consulta e acaba fazendo coisas tem outros que sim que são bem técnicos que eu tenho que explicar isso porque tal coisa mas isso é paciente é paciente e todos os dias traz uma alguma dificuldade e a gente vai com a experiência vai também a experiência conta com e na questão do câncer assim também a gente fica ao mesmo tempo que a gente está dando uma notícia ruim eu tento trazer um pouco da evolução que aconteceu na medicina nos últimos anos e principalmente na oncologia que sempre tem descobertas de novos tratamentos de novas medicações com maiores eficácias e menos efeitos colaterais né então que nem falou olha 10 anos atrás 10 anos atrás era bem pior assim era muito diferente né hoje em dia a gente tem tratamentos cada vez melhores ontem mesmo a gente estava discutindo tratamentos em pacientes de 90 anos que estavam tolerando bem essas novas medicações então a gente tem cada vez mais opções com menos efeitos adversos e com mais sucesso então ao mesmo tempo que a gente tem que dar notícia ruim a gente também tem que trazer essas informações para um pouco de conforto né apesar da notícia então isso também é importante assim durante essa conversa ainda dentro dessa questão da transparência da informação também há 10 anos atrás o mundo em si na questão da informação estava diferente né redes sociais tudo hoje não sei como é que vocês atuam tu atuas bastante em rede social né não só das redes sociais se não a gente alguns paradigmas foram mudando a gente cada vez mais ser vaciado a medicina vaciada na evidência é o que a gente tem a gente ainda tem muita pouca evidência para todos os tratamentos que a gente faz e isso vai ir mudando tem que mudar por exemplo na cardiologia a gente tem evidência para um 10 15% das coisas que a gente faz mas isso vai ir mudando com o tempo e cada vez a gente tem quando a gente dá uma informação às vezes parece chato se tu ouve um podcast realmente feito para pessoal médico a gente vai estar aqui falando de ah em classe 2 eu vou dar uma medicação que vai aumentar um 10% ou ter um raça rede de 2,3 esses pacientes que já fazem dar coisa a ração de risco então a gente trabalha muito sobre isso vocês podem falar olha chegamos a algo revolucionário que vai 3% do GHX de risco relativo que não é o mesmo que o risco absoluto mas já é uma mudança então quando a gente vai sobrepondo faz então a a incluso dentro dos médicos são poucos que entendem muito da pesquisa essas coisas não é o geral a gente tenta que porque eu trabalho em pesquisa também em Porto Alegre que todo mundo entenda e as vezes expor essa coisa mas a gente vê que muitas vezes a gente quando tem mais informação sobre o que a gente tem o que vai fazer fica muito mais fácil para o paciente explicar porque eu vou dar uma medicação que realmente ah diminui 20% ah fazer outra coisa diminui 5 vezes as possibilidades de você ter da doença ou sobreviver ou a gente tem que passar do técnico ao entendível para todo mundo também acho que é um desafio da divulgação científica em todas as áreas abrir para que todo mundo entenda e isso a gente tenta fazer nas redes tenta fazer aqui então e tenta fazer todos os dias no consultório eu vou te dar uma medicação que eu sei que tem estudos e estudos importantes que mostram que o que eu vou te dar como falou a doutora a gente pensa o risco e os benefícios inclusive em tratamento oncológico a gente pensa muitos riscos porque por mais que as medicações avance elas têm suas reações tanto que a cardiocologia surge principalmente da cardiotoxicidade de uma das principais medicações que a gente tem para o tratamento oncológico porque o antracíclico já seja a doxorruvicina epirruvicina qualquer um dessa família foram os primeiros e são os mais utilizados e foram os primeiros a gente começa no sábado 70 com a descrição da insuficiência cardíaca cansada pela doxorruvicina então a cardiocologia surge de lá mas se eu vou ver a ciclofosfamida tem aumenta a possibilidade de ter um infarto de ter aritmias se eu tenho os inibidores de equipos imunológicos que foram a maior revolução na oncologia eles podem causar miocardite pericardite muitos problemas cardiovasculares agora para tratamento de câncer de mama também um medicamento muito importante que é o trastuzumave ou essa família que ataca o receptor HER2 quando a mulher tem a expressão desse receptor no câncer no câncer também a insuficiência cardíaca elas causam tem uma porcentagem importante mas quando a gente tratamento oncológico faz associação a mulher às vezes tem que utilizar um ciclo com antracíclicos e depois com o trastuzumave com uma medicação para o HER2 e aí tu vai aumentando as chances ainda de ter doença cardiovascular mas eu tenho questões que também vem da própria maioria das vezes a mulher com câncer de mama é uma mulher que já tem hipertensão que já tem diabetes que tem obesidade então quando o combo é maior mais difícil e a gente tem que trabalhar muito mais por isso a gente insiste em uma questão de que quanto antes é o ataque a qualquer tipo de doença prevenção prevenção primária prevenção primordial vou ter a facilidade mais na frente não é a mesma coisa uma mulher jovem fisicamente ativa que uma paciente de 60 anos que foi fumante que é fumante que tem diabetes que tem hipertensão que já teve infarto totalmente diferente isso mas qual é a proporção não sei se tem como fazer uma proporção mas digamos para alguém com essa característica e já alguém que não se cuidou durante a vida com esse combo digamos assim eu não te posso dar uma proporção em geral mas diminui muito as possibilidades porque a gente não tem especificamente a probabilidade a gente teria que ter um diagnóstico de que tipo de câncer porque não é o mesmo o tipo histológico tem diferentes também faz muita diferença que quanto rápido esse câncer quanto essa doença quanto mais probabilidade de metástase muda tudo muda nesse contexto muda o diagnóstico histológico muda por exemplo não é a mesma coisa um câncer de mama que expresse muito o receptor de HER2 eu vou conseguir tratar muito melhor que um câncer que é o mais difícil que é o triplo negativo que não tem receptor que não tem receptor que não tem receptor porque porque eu não tenho o que tratar porque as melhores medicações atacam com aqueles receptores então eu vou ter que dar uma coisa geral que dentro das probabilidades é muito menor também de fazer um efeito bom vai ter uma menor eficácia também exatamente muitas coisas vão mudando que fazem piorar o prognóstico e tudo só a gente avalia e se eu consigo tirar esses fatores de que ah não fumo eu faço atividade física cuido do peso cuido da glicose uma boa alimentação entende se eu consigo tirar o resto aqui é difícil mudar essas coisas não tem como se apareceu bom a gente tem um assar que é o câncer que tocou pra ti mas esse o outro depende de ti a gente vê assim né que qualquer situação clínica qualquer doença quando a gente tem uma pessoa que tem hábitos de vida piores assim nesse sentido de ser sedentário de ter obesidade de não procurar atendimento e as vezes tem uma diabetes nem sabe que tem as vezes tem uma hipertensão não sabe que tem há anos essa pessoa ela tem uma condição de saúde bem pior né e não só na questão do câncer mas qualquer outro diagnóstico que a gente precise dar que essa pessoa vai precisar de um tratamento até mesmo se ela sofre um acidente ela vai ter um despreparo né ela vai estar muito menos preparada do que aquela pessoa que faz atividade física que consulta que faz tratamento de algumas patologias que podem vir a acontecer ao longo da vida então aquela pessoa que mantém a sua saúde bem ela vai enfrentar qualquer condição médica qualquer coisa que ela precise enfrentar de uma maneira muito mais saudável né e vai ter uma resposta muito melhor então isso vale para todas as situações né tanto para câncer quanto a fazer uma cirurgia de grande porte ou sofrer um acidente vai precisar ficar internado no hospital um tempo e muitas vezes tem pessoas que não tem nenhuma doença a gente tem estudos mostrando que pessoas totalmente sadias ou seja não tem nenhuma doença não faz ou seja nós dois totalmente iguais sem nada sem nenhuma doença não fuma não faz é jovem mas só o fato de eu adicionar sal às comidas além de 4 gramas ao dia isso aumenta 5 a 6 vezes a chance de morte por qualquer causa ou seja tu vai morrer mais que por jogar fora sal exatamente só para adicionar sal caramba o doutor Romero segue mais ou menos a mesma linha que eu assim eu passo muito tempo da consulta tentando trazer essa consciência o sedentarismo que é uma pandemia que a gente tem e que a gente tem que bater muito mais nessa tecla para mudar sedentarismo que não é nada mais que uma pessoa que é estamos vendo uma pessoa totalmente sadia sem nenhum problema sem nenhum histórico que quase não existe mas vamos fazer o sedentário é a pessoa que faz que não faz digamos 150 minutos semanais de atividade física moderada esse é o paciente sedentário moderada moderada o que que é tu vai fazer uma atividade física para controlar mais fácil poderia ser propulsar mas moderada é uma atividade que quando tu vai por exemplo vamos caminhar se eu vou falando sem parar é uma leve moderada é uma pessoa que consegue falar palavras e algumas frases se tu não consegue falar é uma atividade intensa aí o tempo diminui mas a gente bota o moderado que é a atividade intermédia são 150 minutos se tu não faz isso semanais de atividade moderada se tu não faz isso também tu tem seis vezes mais chances de ter doenças cardiovasculares de morte eu estava lendo nesses dias tem um estudo que é a gente no dia a dia caminhar quantos são os passos que dão benefício que diminuem risco de saúde a gente começa a ter benefício desde dois mil passos diários mas o melhor seria que todo mundo fiz 603 acima de sete mil passos diários pra tu diminuir esses riscos da saúde cardiovascular e morte seria legal um aplicativo visando você agora tem agora todos esses estados e tu pode marcar entende eu sei que tem mas tu marca a gente está dando dicas são 7 mil passos diários tu faz isso tu vai reduzir cinco vezes tua chance de ter uma doença cardiovascular eu digo que já pinte na notificação você reduziu tantos por cento essa chance exatamente o relógio aqui eu botei ele pra 10 mil passos minha meta é diariamente 10 mil passos mas a gente tem estudos foi apresentado faz pouco tempo são 7 mil o melhor e agora também deixa eu olhar mas tem um com lances de escada que eu estava lendo aqui 50 lances é mais difícil porque tem que pegar um edifício mas é só um pra diminuir aqui a gente está no décimo segundo eu acho complicado exatamente pra diminuir um risco cardiovascular e é muito importante isso assim e uma coisa que quando a gente aumenta a intensidade do exercício a gente pode reduzir o tempo né Romero sim então aí não precisa de 150 minutos por semana aí já é um pouco menos mas eu não lembro bem de cabeça quanto mas então assim que eu falo às vezes não vou ter tempo de caminhar tudo isso ou de subir esses lances de escadas todos mas aí tu seleciona uma atividade física mais intensa que aí tu vai precisar de menos minutos semanais pra atingir o mesmo benefício isso é bem legal sim interessante até pra desculpa de não ter tempo até o estudo foi com subir 1, 2, 3, 4, 5 lances de escada entre 16 a 20 vezes ao dia e o 23% de redução de risco de doença 4 lances de escada 20 vezes por dia entre 16 e 20 vezes ao dia é um pouco mais difícil mas tem pessoas por exemplo tu trabalha aqui no 12º andar se tu subesse pelo menos a 12 a 3º, 4º andar e depois pegue o elevador umas 4, 5 vezes 10 vezes ao dia tu já tá fazendo bastante aí não trabalha também fica só subindo de escada quando quando às vezes fica em manutenção eu nem venho então tem que melhorar isso mas é que essas coisas no dia a dia a gente a gente que trabalha na saúde explica isso dentro daqueles outros 8 fatores que a gente estava que eu falava no início a poluição ambiental entra um fator muito importante tanto para o diagnóstico de câncer para a prevalência aumento da prevalência do câncer e a gente vê o sedentarismo a forma de alimentação a gente sabe ah não mas minha avó trabalhava na rosa e comia gordos sim mas passava na rosa tinha outra era outra poluição ambiental era outra alimentação ele acocinhava provavelmente todos os seus alimentos não é que pegou uma caixinha e provavelmente ela não era sedentária também não sei tinha um trabalho para sal exatamente trabalho para sal o dia inteiro caminhando indo para cá aí diminui a gente vai aqui tem pessoas que uma esquina a outra no mercado pegam um carro ou pegam aquele monopatinho elétrico qual é o benefício disso? cada vez aparecem mais esses elétricos e eu sou contra tem mais tem mais bikes tem mais bicicleta bike de bicicleta o elétrico tu não está fazendo nada é uma ilusão ali de que tu acha que é mais saudável não não é mais saudável você não faz nada e ainda mais aqui a gente tem o litoral aqui a ordem exatamente para caminhar para fazer atividade às vezes a gente tem o dia a dia alimentação não pode ser o melhor possível mas a gente tenta contrarrestar uma coisa com a outra em relação de cuidar o peso de cuidar o colesterol de cuidar a glicose então esses oito fatores são muito importantes não fumar cuidar da pressão cuidar da sua glicose cuidar do peso o sono é fundamental também quantas horas por dia? e de seis a oito depende cada pessoa tem um perfil de sono mas dormir bem é um sono de qualidade é um sono que a pessoa acorda descansada que não fica acordando de madrugada aí cada pessoa vai sentir mais ou menos quanto tempo de sono é indicado para si porque a gente tem perfis diferentes mas ter um sono sim se a pessoa acorda bem acorda disposta acorda sem ficar sono lento durante o dia a gente tem um sono de qualidade tem aquele pessoal que dorme de tarde também tem alguma alteração ou a soma do tempo o postilho da tarde não é ruim enquanto não interfere com o sono na noite os estudos amassam aqui mais ou menos uma meia hora seria excelente seria o melhor porque aí tu tem um bom descanso tu aproveita isso para os acontecimentos fisiológicos cerebrais e do corpo e do metabolismo vai se renovar vai ser muito bom e não vai atrapalhar com o sono da noite mas é muito bom voltando só uma questãozinha da divulgação em si eu acho que a divulgação pode ser científica ou mais geral por exemplo a tua atuação não sei se tu atua em rede social que a gente estava falando da evolução de tudo isso acho que é importante também para as pessoas acompanharem vocês acabam se tornando meios de comunicação cada um é um meio de comunicação não precisa ser só rede social mas até atuando aqui acho que isso também vai mudando a mentalidade das pessoas para chegar até vocês isso eu acho fundamental para a gente democratizar a informação e a gente conseguir alcançar maior quantidade de pessoas porque talvez se eu vejo um paciente no consultório e eu a gente como como médico como profissional de saúde tenha o fundamental isso é a educação e saúde das pessoas então o consultório não é só a receita essas coisas que a gente está falando de fatores de risco é só a educação o que a gente fez aqui o que está fazendo aqui é educar em saúde as pessoas para que cada um seja a gente costuma dizer os pacientes eu não imponho nada em você você faz o tratamento não tem o que dar quando eu falo informar as coisas para que você entenda que você compreende tirar suas dúvidas e aceitar o novo tratamento se eu não se eu não faço um convencimento e eu não edu bem o meu paciente provavelmente ele não vai seguir e não vai fazer o melhor tratamento que ele pode porque ninguém aceita nada cegamente eu costumo dizer que a nossa função é trazer informação de qualidade mas quando a gente faz isso no consultório a gente está falando para uma duas pessoas no máximo e quando a gente consegue trazer esse tipo de conteúdo na internet daí a gente está disseminando informação de qualidade para muita gente e hoje em dia na internet a gente tem informação de todas as fontes é uma arma de dobro e fio ultimamente faz muito tempo que a gente tem essa questão de não só das fake news senão que temos pessoas que é desinformação exatamente tem coisas que não são necessárias e que não são tratamentos que estejam estudados e aí a gente vê que polula muito pela internet então a gente quando vê que por exemplo eu tento postar sobre alguma coisa sempre sobre um artigo de alguma revista de que essa informação fique o mais fácil possível algumas dos meus posts são especificamente para outros colegas médicos porque eu sigo outros colegas médicos para procurar esse mesmo tipo de informação porque a gente vai e nisso tu consegue é muita informação que sai todos os dias de artigos de estudos mas a gente tem que saber filtrar das melhores revistas aprender um pouco sobre sobre o que que é a produção científica fazer estudos todas todas as nuances que é muito difícil é complicado e não todos os colegas sabem disso e muitos que postam coisas não tem ideia de que que é a redução de risco relativo absoluto de que é significativo tem muitas coisas nas produções científicas que que vê que a gente vê que as pessoas repetem coisas que não são estudos que ou não tem uma força ou que são duvidosos ou que não está numa diretria a gente vai em congressos e acontece com ginecologia com cardiologia há pouco teve o congresso brasileiro de cardiologia aqui em Porto Alegre então coisa que sai de uma diretria de uma sociedade tem outro poder porque foi analisado por outros colegas que entendem o mesmo um grupo de colegas que se reuniu para dar uma posição não é de uma pessoa que diz o azul de metileno o ozônio ou sei lá estou nomeando coisas ou qualquer coisa ou paracetamol não é um grupo de especialistas na matéria que quando a gente vai analisar uma diretriz a gente tem classe 1 classe 2 classe 3 classe 2 depende da informação que tem atrás para suportar a teoria que tem para dizer esse tratamento é bom eu costumo dizer e eu tento trazer um pouquinho na rede social a questão da medicina baseada em evidência que em geral por trás de tudo que a gente fala de uma maneira simplificada dos tratamentos que a gente oferece dos exames que a gente solicita por trás disso tudo tem muito estudo e isso é a medicina baseada em evidência que é a medicina que fez realmente com que a gente vivesse mais e com qualidade de vida então assim há muitos anos atrás 200 anos atrás 500 anos então a medicina era baseada em experiência do próprio médico então não tinha essa questão de estudos então a gente e às vezes eu tento trazer um pouco desse conceito na rede social para que a população entenda então assim há muitos anos atrás a medicina era baseada em experiência pessoal do próprio médico ele fazia de um jeito num paciente fazia de outro no outro e via o que que funcionava era uma experiência dele mas depois que a informação ficou mais disseminada a globalização e tudo a informação se difundiu muito mais e a gente consegue fazer análise de tudo que a gente toma como conduta no consultório então se eu vou pedir um hemograma para aquela pessoa é porque existem estudos no mundo inteiro estudos multicêntricos que a gente chama quando o estudo é feito em vários países determinando que esse exame é importante que ele tem muito menos risco e mais benefícios então tudo que a gente decide do ponto de vista médico hoje em dia quando se faz uma medicina séria é baseada em evidência então a gente não vai pedir trocentos mil exames para todas as pessoas a gente não vai dar trocentos mil remédios para todo mundo então cada caso é um caso e cada cada decisão que a gente toma é baseada nessas evidências seria outro ponto aqui de medicina baseada em evidências mas resumindo um pouquinho a gente tem a pirâmide de poder da informação na medicina baseada em evidências vem da pirâmide no topo da pirâmide a gente tem revisões sistemáticas e embaixo os estudos observacionais ou opinião pessoal porque a gente faz todos os estudos um estudo multicêntrico clínico randomizado sobre alguma medicação contra um placebo iniciou de um estudo observacional daqui embaixo da pirâmide porque porque o primeiro observo que tu ia comia aquela planta ali e por exemplo com a varfarina uma medicina um anticoagulante que a gente até agora a gente utilizava muito baseado em na história acompanhou a história da medicina foi porque observaram que umas vacas comiam numa folha e morriam dessangradas aí os caras foram estudaram e produziram na varfarina aí a gente começou a fazer estudos até agora a gente ultimamente fez muito mais estudos porque utilizava a varfarina sem dúvidas com muito menos informação que agora e a gente sabe que tem doenças cardiovasculares que a gente só deve utilizar varfarina mas está vaciado em estudos clínicos randomizados porque comparou com outras anticoagulantes também que não funcionaram nesse caso e nós temos na história da medicina muitos estudos emblemáticos inclusive na cardiologia tem um que o principal fomentador da medicina vai ser da infidência e que a pessoa a gente o cara pensou assim o infartado tem muitas arritmias e morre muitas vezes parada cardíaca por uma arritmias eu vou dar um antirrítmico que se desenhou o estudo porque eu vou salvar mais vidas mas aconteceu quando a gente fez um estudo clínico randomizado aleatório triplo cego se comprovou que essa medicação quando eu dava a pessoa morria mais e isso se utilizou por muito tempo essa medicação se utilizava e era passado nos livros de medicina de que esse paciente era benéfico no paciente quando não era assim e aconteceu muitas coisas inclusive agora a gente estava falando de anticoagulantes a gente produziu anticoagulantes que são muito modernos e a gente achou bom vai ser bom nesses pacientes utilizar esse porque em algumas doenças carbovasculares é bom igual que os outros anticoagulantes se os pacientes sangram menos e a gente viu que ele não tinha potência e o paciente fazia muita trombose então a gente não pode viver de achismo na medicina porque uma ciência não é exata mas é o mais perto da exata a gente tem na medicina tem que procurar muito a perfecção a gente não pode viver de que eu acho porque de um paciente porque o assar entra muito muitas vezes e foi vendo essa medicina que a gente viu como evoluiu a saúde de fato então a gente mantém essa linha e sempre vai ter coisas novas sendo descobertas e às vezes contradizendo a conduta que a gente tomava num tempo atrás mas isso faz parte da evolução e mesmo assim que nem a gente falava muito artigo artigo tudo é artigo até a gente o doutor Romero sabe mais ainda quando a gente pega um artigo não é qualquer artigo que a gente vai considerar a gente tem que fazer uma análise crítica desse artigo para saber se ele foi feito em um centro sério realmente com bons pesquisadores a qualidade quantas pessoas estavam envolvidas naquele estudo o decenho desse estudo então tudo tem a gente tem que ser bem criterioso assim para levar aquela conclusão do artigo como realmente uma conduta então não é todo artigo ah não mas eu vi isso aqui num artigo calma lá vamos ver o artigo vamos ver se ele é sério é o papel não sei também da imprensa às vezes porque sai qualquer artigo e já exatamente isso tudo aponta isso acontece isso acontece muito e a gente vê muito eu às vezes entro em discussões por isso exatamente e tem coisas que que a gente não pode considerar às vezes se fazem considerações sobre os estudos observacionais que os estudos observacionais só levantam hipóteses não asseveram nada não dá na verdade a gente tem a ponta do iceberg o maior das evidências que é o estudos revisão sistemática que você pega muitos estudos de juntar e aí a gente consegue mas mesmo desse aí a gente tem que ir no fundo porque se eu peguei quatro estudos ruins mal feitos mal desenhados se botei um sou bom essa revisão sistemática vai ser ruim e a gente tem até que eu posso existe tanta produção em todos os países de informação que eu posso pegar os quatro ou cinco estudos que me favorecem e só botar um então isso também tem que ser por isso cada vez as sociedades por exemplo de cardiologia todos os anos lança sobre todos os tipos de doenças cardiovasculares porque quando a gente se junta à sociedade para produzir essa informação a gente tem passa por crivos melhores essa informação então umas coisas importantes é a medicação que está em diretriz coisas que não estão assim me desculpa mas algumas coisas o sorinho de multivitaminas não tem nenhuma diretriz não tem nenhuma indicação não tem estudos que melhor alguma coisa entende te alimenta melhor te alimenta melhor e sim atividade física diretriz da ESMO e da ASCO de oncologia são classe 1 para pacientes oncológicos dependendo das possibilidades se não tiver uma contraindicação sim realmente diretriz insuficiência cardíaca europeia um dos pilhares de tratamento de insuficiência cardíaca e atividade física a reabilitação vou começar a fazer atividade física é essa contradição que as vezes a gente vê na sociedade as vezes as pessoas estão aí usando algumas substâncias que nem são que nem as vezes nem são regulamentadas não estão em diretriz nenhuma achando que está fazendo uma grande coisa pela sua saúde quando se ela tiver um sono de qualidade uma atividade física regular uma alimentação adequada ela vai estar fazendo muito mais e isso tudo realmente tem estudos muito bons e sérios e ainda não teve nenhum contradizendo isso que realmente aumenta a sobrevida aumenta a qualidade de vida e reduz a mortalidade a morbe mortalidade pessoal já estamos encerrando aqui o nosso tempo acho que dava para continuar conversando em um bom período e a gente já deixa o convite para uma outra oportunidade que vocês voltem por aqui também as portas aqui do Tela 20 estão sempre abertas queria deixar o espaço para vocês considerações finais começando com a doutora Gabriela obrigado por vir aqui ao TelaCast muito obrigado por esse momento achei muito bacana conversar com vocês meus recados finais então vão voltar para o Outubro Rosa para lembrar as mulheres eu vou falar das mulheres mas claro que os homens estão incluídos também na questão de cuidar da sua própria saúde desde a prevenção dos hábitos de cultivar bons hábitos de fazer escolhas mais saudáveis de manter consultas regulares que também é importante porque às vezes naquele momento da consulta que a gente consegue refletir sobre a vida que a gente está levando e às vezes o médico consegue identificar alguns fatores de risco que a pessoa nem se dava conta que poderia ter então manter ter um médico de confiança para acompanhar ao longo dos anos quando tiver qualquer anormalidade enfrentar ter um médico para poder te acompanhar nesse momento também que é importante ter uma equipe multidisciplinar num lugar que tenha uma boa assistência de saúde e principalmente agora falando dos tipos de cânceres mais comuns nas mulheres o câncer de mama e o câncer de colo do útero que são os mais prevalentes e fazer esse cuidado constante eu acho que isso é o que faz a gente diminuir os riscos e também ter tratamentos muito mais eficazes Muito bem Obrigado Doutor Diego Uruguai Bom, vou tentar Obrigado Eu que hoje estou feliz Desculpe os amigos brasileiros Primeira coisa na saúde e medicina como em geral a gente tem que procurar a prevenção evitar doenças então modificar e ajustar nossos estilos de vida para ter uma saúde melhor praticar atividade física evitar fumar controlar o seu colesterol a glicose alimentação um bom sono consultar com o cardiologista pelo menos uma vez ao ano para avaliar todas as coisas que sejam realmente avaliadas ter um bom controle da pressão segundo como cardiologista todo paciente oncológico que já o sobrevivente que já fez o que está planejando deve consultar com o cardiologista porque sem dúvidas está mostrado que sua sobrevida suas chances de viver são muito maiores e melhores e uma medicina em geral apoiar a medicina vaciada em evidências que a gente está falando aqui que mostra que o tubo russa funciona que a prevenção funciona que vacinas são bombidas então e procurar que nós os médicos consigamos passar a melhor informação melhor para nossos pacientes com melhor qualidade baseado na melhor qualidade técnica mas sempre ter essa quota de humanismo e de se colocar na situação dessa pessoa que vem a nós que nós temos a honra que não foi dada a nós porque a gente escolhe a medicina a gente escolhe a nós de apoiar esse outro ser humano que está ali na frente nos seus momentos mais difíceis da vida muito bem muito obrigado e agradeço obrigado quem nos assistiu também todo mundo que nos acompanhou nesse episódio especial nós voltamos na próxima semana com mais um Telacast o podcast do Telac 20 obrigado também Amazon 490 nossa patrocinadora e também aqui ao Super da Praia obrigado todo mundo até a próxima tchau tchau